E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo hoje a gente vai jogar um jogo muito bom, meu Deus, ele se chama Rocket League. Eu estou jogando no PC, mas ele também vai liberar de graça pra Sony, pra Playstation 4. Velho, o que que é? Carros jogando futebol. Mano, eu já consigo começar com um gol, se liga, ó. Ah, bosta, botou errado, eu não queria pular, cacete, eu tô trocando um pouco os botões. Porque, mano, o A aqui tá pulando, o B solta turbo e o X é o freio de mão. Cara, qual que era o seu objetivo? No caso, agora eu sou o time laranja, eu tenho que fazer a bola entrar no gol do time azul, é isso. Só que, mano, não são jogadores de futebol, né? São carros, como vocês estão podendo ver. E aí, velho, é muito difícil, porque você tem que dar, tipo... Mano, eu acabei de fazer... Eu joguei muito bem a primeira... Já era, golaço. Pro gol! Eu sou muito zica mesmo, né, doido? Olha o replay, só se liga. Dibrei ali, preparei. Olha isso, olha isso. Eita, cruzão. Mano, é muito louco. Pelo mapa tem alguns itens, o jogo dá pra jogar online. Cara, é extremamente divertido. Eu fui jogar aqui só pra testar, porque eu estou gravando isso antes de participar de uma live do... Nossa, que golaço, parceiro! Vocês viram como eu já abri, já... Nossa, no cantinho ali, rapaz. No futebol, nem com o goleiro pegar. Olha! Isso é louco. Olha, olha, tinha o goleirinho ali, ó. Eita, cruzão. Mano, o jogo é muito legal, velho. Eu paguei 30 reais agora, porque eu vou participar da live do Controle 2, então eu tive que comprar, porque é pra PC. Mas vai sair de graça na PSN Plus, então, mano, é um jogo que dá pra todo mundo ter, né, velho? Uh, quase foi mais um. Calma. Não adianta ter muito... Se apavorar muito, porque... Os caras são muitos erros, ela, parça! Para com isso, muito fácil. Já mandei três gols, já. É bom que a gente vai ganhando experiência, e dá pra personalizar o carrinho, ó. Eu ganhei aquele bonequinho de neve ali, ó. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar um gaisão pra cá. Play! Uh, o maluco defendeu. Ok. Vocês viram que eu sou atacante, né, velho? O bagulho aqui comigo é doido. Vamos dar a volta pra cá. Ah, se liga, aqui eu vou conseguir mostrar um negócio pra vocês. Rola um allridezinho, como vocês podem perceber. E isso aqui também é uma vantagem de movimentação, né? Ah! Consegui. Peguei o cara aí no... Uh, garoto! Pensei que ia ser mais um golaço meu, hein? Pai, cacete, tá? Ah, me empolguei muito agora. Mano, é muito bom, né, velho? Eu não sei se pra vocês tá parecendo tão da hora quanto é jogar, mas pelo menos jogar. Isso aqui é divertido demais. Ai, cacete, consegui. Consegui mais um, garoto. Eu tô jogando um absurdo, hein, velho? Melhor que no Fifa isso aqui, rapaz. Mano, eu vou viciar muito forte nisso aqui, sério. Porque é muito divertido. E, na verdade, nem sei se na live do Controle 2 agora vai rolar, porque os servidores, por enquanto, estão offline. Mas se rolar, mano, vai ser muito divertido. Porque jogar isso aqui com seus abriguinhos... Uou! Uh, o cara conseguiu fazer o pulo ainda, velho. Eu preciso pegar um pouco de turbo. Aí pra isso você precisa ficar pegando esses negocinhos aí, essas marquinhas no campo, né? Ah! Pera aí. Puta, joguei meio que na minha direção agora. Oh, não, vai dar. Ah, errei, caralho! Joguei pra trás. Cacete... Oh, não, ainda vai dar. Nossa, bom. Foi gol do Viper, não foi meu. Mas 5x0 a gente já dispara... Mano, disparamos no placar. Eu vou pegar um pouquinho de turbo. Apesar que, mano, esse começo dá muito pra começar já goleando. Se liga, ó. Play! Uh, consegui! Nossa, mano! Eu jogo muito, viado! Caraca, velho! Bom, vocês estão ligados que no multiplayer todo mundo vai fazer isso aqui. Então é bom que você seja bem esperto quando você for jogar com a galera online. Dá pra fazer mais um gol, mano. Vou entupir aqui, ó. Porque eu sou... Ah, porra, apertei e botou errado, cacete. Ele tem dois pulos, né? Vamos ficar um pouco de goleiro? Vamos, vai. Ficar um pouco de goleiro aqui. Vamos ver, ó. É só... Aí o Y, ele vai... Meu Deus! Ai, cacete! Não, não vou, não. Opa, se eu sou goleiro, então agora já era. Agora eu arranquei. Sai, Tex! Sai, Tex! Eu vou te defender, brother! Sai, dude! Uh, calmou. Ó, de brei. De brei! Olé! Olé! Que bagulho louco! Meu Deus! É agora! Pro gol! Nossa, eu sou muito foda... Mano, assume se eu não sou muito foda nesse jogo. Caraca, velho! Joga um absurdo, ó. Fiquei ali, dei aquela fatiada, vi uma brecha e... O segredo do jogo realmente é pegar esses bônus, né? Vamos ver se eu consigo fazer, tipo, um chute. Ah, porra, de novo, apertei o botão errado pra dar o turbo, caralho. Vamos dar um gás aqui e tentar pegar todos os turbos pra eu ter vantagem nos caras na velocidade, pelo menos. Sai, eu te lavo que essa boninha aqui é minha. Beleza. Uou! Ó, Junker. Fica cal... O cara jogou contra o próprio time dele, mano. Ó, o cara me jogou na bola de novo. Boa! Eu tô aqui só dando cobertura só, rapaz. Só dando cobertura. Mas não, essa aqui é a minha segunda partida, tá? E eu ainda não joguei muito, então eu não sei, às vezes, se tem alguma coisa que eu não aprendi ainda e tal. Mas, mano, tá divertido pra caralho, velho. Aliás, deixa eu aproveitar esse vídeo e pedir desculpas pra vocês, porque hoje era pra ter tido uma live, mas infelizmente, aí, por culpa do YouTube, tá bugada a ferramenta de live do YouTube. Eu não consegui fazer a live, tá? E eu vou ver se eu passar pra outro dia de crossfire agora. Eu vou ter que readaptar totalmente minha agenda por causa disso. Quebrou totalmente os meus planos. Parece que você é burro, idiota. É pra lá. Vai, vai, vai. Vamos pela parede aqui agora, ó. Uh, eu preciso dar uma salvadinha aqui na bola. Olha, dá pra dar uma dominada na bola, mano. É difícil, mas dá pra dominar também. Que da hora, velho. Esse jogo é muito bom, mano. É muito frenético. Com a galera, isso aqui vai ser insano, mano. Uou, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos de cabeçada aqui, ó. Ai, caralho, os caras estavam já embaixo, mano. Que espenteiro. Não dá a volta. Ah, eu posso, obviamente, soltar a câmera, né? Mas eu prefiro jogar aquela presa na bola pra ter uma noção de onde eu tô indo, né? Agora é a hora, vai. Bora. Play. Boa, já fiz a batida ali. Vamos ajeitar. Ah, não, sai, Tex, sai, Tex, sai, Tex. Peguei. Ih, vou errar. Ah, droga, errei. Sabia que eu ia errar. Porcaria. Pior que usei todo o meu turbo, mano. Atravessei o campo com o meu turbo. Calma, vamos. Mano, esse aqui, mais do que no futebol mesmo, você tem que aprender os atalhos do campo, né? Que é tipo, como você chega mais rápido num ponto e tal. Ó, agora, por exemplo, é um momento que não adianta ir pra cima com... Ah, gol contra. Ah, garoto, golaço, velho. Meu Deus. Mano, é muito bom o joguinho, né? Não, velho. Eu curti um absurdo, mano. Acho que é um a mais, obviamente, né? Ah, puta, bati totalmente errado. Bom, vou encher o nosso turbinho aqui. Beleza, já consegui me abastecer boladamente. Ô, filha da puta. Ah, o X é o freio de mão, como vocês puderam ver. Eu dei uma freonzada de mão no brother. Joguei a bola. Ai, garoto, calmou, 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 calma. Agora vai. Ah, uuuh, caralho, errei aqui nada ali, velho. Dei uma voltinha aqui, ó. Ah, quem gosta, mano, de jogo de carro e jogo de futebol, vai gostar. Ou seja, todo mundo, né? Vamos lá, galera. É agora. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora, é agora. Uh, o cara salvou na linha, viado. Você é louco. Vai, vamos voltar. Agora meu time tá todo bem posicionado ali. Ah, mano, eu queria jogar online, velho. Isso aqui é online, vai ser um absurdo, mano. Boa, defendemos. Uou, uou. Filha da puta, o cara apareceu ali do nada, velho. Ah. Puta, errei o meu salto aqui. Errei o maluco ali, dude. Hey, dude. Peraí, pega aqui o turbinho. Opa, ele vai bater na parede ali, ó. E vai voltar pra mim essa bola, ó. E daqui eu quero fazer. Não, idiota. Tira de mim, cacete. Peraí, vai. Dá a volta aqui. Consegui pegar ela ali. Opa. Joguei na parede, dei a voltinha. O dude jogou ela pra lá. Ai, cacete. Vamos lá, vamos tentar fazer o último gol, vai. Tem um turbinho aqui, ó. Uh, errei. Peraí, agora é só esperar ela passar por ali. Agora vai de cabeça. Pá. Ai, cacete. Vem os três pra salvar, mano. Caralho, mano, imagina esse jogo. Quanto que você não vai passar perto? Tipo, tá ganhando de um gol. Ah, não vou deixar, não. Não vou deixar. Não vou deixar. Vou pro gol aqui, ó. Eita, vem então. Vem bolinha, vem bolinha. É agora, então é a minha chance. Não veio pra mim, eu vou pra cima. Uh, não, não deu. Caraca. Vai. Peguei aqui o saltinho. Ah, não deu. Acabou. Mano, muito foda. Muito foda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, a gente pode trazer mais. Ó, ganhei um pneu novo, ó. Você clica aqui, Pinal. Já era. Pneuzinho novo no esquema. Pessoal, se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. O jogo é bom pra caralho. Eu espero que vocês também tenham curtido. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço do Patifa. Até a próxima e valeu.